Música Fala aí gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite E dessa vez eu vou fazer aqui mais um M10 Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bora fazer os parkourzinhos É muito difícil Música 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 Luta, 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 a gente vence Música 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 Olha Quatro braços Espera aí, tem que passar ligeiro Temos que ser rápidos Boa Boa Toma mano na cara, ai, eu vou morrer Cuidado do banho Não Já vamos de bala de canhão Morram seus Eles parecem um jacar Eu vou morrer de novo Opa Fudeu de vez Espera um minuto Pode vir quente Que eu estou mais que fervendo Olha Churiquem de fogo Beleza Transforme-se Oradei Morra Opa! 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 Espera recarregar. Aguenta bem. Nossa! Que legal! Eita! Não, não, não! Não! Droga! Lumina, agora tem um atac novo. Mais gastam muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado! Não morre! Pelo amor de Deus. Não acredito, não. Vamos lá. 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 Nossa. Isso aí. Toma na cara. Ai. Não, de novo não. Rotação. Não, sai daí. Beleza. É isso aí. Luta, luta, luta. A gente vence. Opa. 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 Oxi. Não para de cair, mano. Como é que eu vou conseguir? Agora vai. Consegui. Só no bala de canha, mano. Espera. E aí. home. Então vamos lá né galera, prosseguir Eu aguento aí E o Vomax, o Vomax tá preso Eita, Kevin Eita, Ben 10 vs Kevin Na cara, Kevin Levin Oh, chama Estilo fogo, razanha em churiquém Tchau 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 Você é muito apelão né cara Sai, Ben, sai Oxi, não, na hora que eu apertei É, tu é doido, eu tinha apertado, aí na mesma hora eu morri Tu é doido, coisa chata Já ia apertar, aí pega e morre, tu é doido Bora Amor, tchau 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 Toma Kevin Sai daí Tennyson Eu vou morrer de novo Só que não Sai Quatro braços Nossa Tô dando uma DXLR8 Rotação Agora a Chapo vai esquentar Rotação 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 Ok. ou Cuidado O cara é muito forte velho Mas não tanto quanto bala de canhão Ah eu fiz o golpe ator que pegou nele Você vai morrer Kevin Não vai Não vai Falta pouco Já era 50 minutos por causa dos parkour Eu sou ruim em parkour Vocês sabem né Portal pra nulidade Tchau Kevin Eu tenho uma teoria 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 vídeo com seus amigos, ações favoritas e até o sininho embaixo pra receber a nova educação beleza? Falou e tchau!